Aprovação de Jó No palco cósmico, Deus exalta as virtudes de Jó diante de Satanás. Desafiador, Satanás insinua que a retidão de Jó é fruto das bênçãos divinas. Deus então permite que Satanás submeta Jó a aprovações, mas proíbe que lhe tire a vida. Em um dia fatídico, Jó perde tudo. Rebanhos, servos e filhos, vítimas de invasores e catástrofes. Mesmo dilacerado pela dor, Jó mantém-se firme em sua fé, rasgando suas vestes e louvando ao Criador, refletindo o Salmo 34. Provarei e verei que o Senhor é bom. A resistência de Jó, sua esposa, o instiga a renegar a Deus, mas Jó permanece resiliente. O drama terreno espelha uma batalha celestial, prenunciada no Apocalipse. Jó lamenta seu nascimento e questiona a justiça divina, ecoando o ceticismo de Salomão em Eclesiastes. Perplexo pelos caminhos insondáveis de Deus, Jó anseia por um confronto, mas a divindade permanece inalcançável. O encontro com Deus. Finalmente, Deus intervém, respondendo às súplicas de Jó em meio a uma tempestade, reminiscente da entrega dos Dez Mandamentos a Moisés. Deus lembra Jó de sua onipotência criadora, questionando se Jó poderia igualar suas obras, aludindo a Isaías 55. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. A revelação divina. Jó, humilhado, silencia-se, reconhecendo sua pequenez diante do divino, tal como Isaías ao testemunhar a glória de Deus. Deus, então, revela o Behemoth, símbolo da majestade da criação, descrito com força descomunal e beleza imponente. Uma criatura que apenas o Criador pode dominar, refletindo a harmonia e a providência divina que sustenta toda a vida, conforme celebrado nos Salmos. Esta versão busca capturar a essência do texto original, adicionando um tom mais dramático e poético, ressaltando a jornada espiritual de Jó e a magnificência da criação divina. Nas águas profundas, sob a sombra dos salgueiros, repousa o Leviatã, majestoso sobre os leitos de Lótus. Mesmo quando os rios transbordam, ele permanece imperturbável, símbolo da confiança e poder que Deus semeou em suas criaturas. Antes, o mistério da fauna era o foco, mas agora a narrativa se eleva para a magnificência das obras divinas, destacando a grandiosidade do Criador e a incompreensibilidade de suas obras, um tema recorrente nos Salmos e Provérbios. O termo hebraico, Leviatã, sugere um significado aumentativo, como grande besta. O Evangelho de João 1, 3, reforça que tudo foi feito por Deus, e sem ele, nada do que foi feito existiria. Essa afirmação ressoa com o Gênesis, onde Deus criou os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A trindade cristã, Pai, Filho e Espírito Santo, está intrinsecamente envolvida na criação. Quanto à identidade do Leviatã, as teorias variam. Alguns sugerem que poderia ser um hipopótamo, conhecido nos tempos bíblicos e temido por sua grandeza e periculosidade. Outros acreditam que poderia ser um elefante, embora essa teoria enfrente críticas, especialmente porque o livro de Jó descreve o Leviatã, com uma cauda grande e flexível, algo não característico dos elefantes. Esta reescrita busca capturar a essência da passagem original, mantendo a reverência e a admiração pelas obras de Deus, ao mesmo tempo que oferece uma narrativa mais dinâmica e visualmente rica. No drama cósmico do livro de Jó, as criaturas Behemoth e Leviatã são apresentadas como exemplos da magnificência e poder insondáveis de Deus. O Behemoth, com sua cauda que se agita como um cedro, desafia qualquer tentativa humana de domínio, simbolizando a soberania divina sobre a criação. Já o Leviatã, uma criatura aquática de grande poder, evoca imagens de serpentes míticas e representa as forças opostas a Deus, que somente Ele pode subjugar. Através dessas figuras majestosas, o texto bíblico ressalta a humildade necessária diante do Criador e a pequenez do homem perante as maravilhas da criação. O Salmo 104 celebra o habitat divinamente designado para o Leviatã, um mar vasto e repleto de vida, onde até mesmo os navios se movem ao lado dessa criatura formidável, brincando sob a vigilância de Deus. Em tempos de crise, como observado por Billy Graham, todos buscam refúgio em Deus e são levados à humildade. No livro de Jó, Deus usa o Behemoth e o Leviatã, criaturas terrestres e marinhas de imenso poder, para ensinar a Jó sobre as limitações da compreensão humana. Jó, confrontado com a grandiosidade divina, reconhece sua presunção e se arrepende, restabelecendo sua relação com Deus. O Leviatã, descrito em detalhes no capítulo 41, é uma força da natureza indomável, simbolizando a impotência humana diante da majestade de Deus. Essas criaturas servem como lembretes da necessidade de humildade e reverência diante do Criador. O debate sobre a natureza do Leviatã varia entre ser um dinossauro ou dragão sobrevivente, ou um crocodilo extremamente poderoso. Independentemente de sua forma física, o Leviatã é um símbolo do poder divino, como ilustrado no Salmo 89, onde Deus derrota a serpente do mar, Raabe, enfatizando a onipotência de Deus que controla até as mais temíveis criaturas. A soberania divina e o Leviatã Mesmo as forças mais selvagens da natureza, como o Leviatã, estão sob o domínio divino. A Bíblia descreve Deus derrotando criaturas marinhas temíveis, simbolizando sua supremacia. A história de Jó e o Leviatã ilustra a impotência humana diante do poder divino. Jó, confrontado com sua própria fragilidade, percebe que apenas Deus pode enfrentar tais entidades. O Leviatã e Satanás A comparação entre o Leviatã e Satanás, ambos descritos como dragões formidáveis, reforça a ideia de que somente Deus possui o poder para vencê-los. Isso leva Jó a uma profunda reflexão sobre suas limitações e o poder incomparável de Deus. Lições de humildade Jó lamenta seu nascimento, mas através da narrativa do Leviatã, Deus ensina uma lição de humildade e reverência. A humanidade é incapaz de resistir a forças como o Leviatã, quanto mais desafiar o Criador. A história de Jó revela que, mesmo sem entender os planos divinos, há um propósito maior em sua vida. A natureza do Leviatã Comentários bíblicos divergem sobre a natureza do Leviatã, mas a descrição sugere um réptil marinho gigantesco. A existência do Leviatã, uma criatura formidável criada por Deus, questiona a razão pela qual os humanos tentariam competir com o Todo-Poderoso. Restauração de Jó No final, Jó é restaurado em saúde, família e riqueza. Sem conhecer os eventos celestiais, ele aprende a confiar em Deus, cujos motivos transcendem o entendimento humano. A Bíblia nos ensina a reconhecer a bondade divina em toda a criação. A narrativa bíblica nos apresenta uma tapeçaria de eventos, onde criaturas, tanto simbólicas quanto literais, glorificam a Deus e cumprem seus propósitos divinos. Isaías nos lembra que Deus é a fonte de toda a vida, prometendo água no deserto para seu povo escolhido. Jó nos convida a aprender com a natureza, destacando que o bem e o mal são distribuídos pela mão do Senhor, uma afirmação da soberania divina. Romanos nos diz que os atributos invisíveis de Deus, como seu poder eterno, são visíveis na criação, deixando a humanidade sem desculpas. A história de Jó não é apenas sobre sofrimento humano, mas também sobre a soberania de Deus, a operação misteriosa de sua vontade e a glória que ele compartilha com os fiéis.